Hello, where do you think you are? Wrong, you're in my crypt and you're coming on a quest with me through a mystery... Drift Master é um dungeon crawler estiloso em que toda a interação depende de digitar palavras e um teclado. A sua arte charmosa e a sua história são superadas apenas pela inventividade nas suas mecânicas. Um dos jogos mais interessantes que eu joguei esse ano, mas mesmo assim eu tenho certeza que muita gente vai deixar passar batido. Só que não deveriam. 2023 foi um ano repleto de lançamentos bombásticos com uma pedrada atrás da outra. Muitos jogos que eu aguardava há muito tempo e muitos jogos gigantescos de grandes estúdios. Mas muita coisa competindo pela nossa intenção ao mesmo tempo. E pra quem produz conteúdo foi um ano incrível, porém bem exaustivo. Por conta disso, esse ano eu acabei preferindo me voltar pra jogos menores e experiências diferentes. Que tem me feito explorar nichos que normalmente eu não daria tanta atenção. Entre outros gêneros, eu desenvolvi recentemente uma certa obsessão por dungeon crawlers. E eu confesso que eu ando fascinado com o quão maleável esse gênero consegue ser. E Crypt Master é a prova perfeita pra esse argumento. O jogo se apresenta como uma jornada por um mundo de fantasia onde as suas palavras controlam tudo. Em um passado distante, quatro heróis se uniram para destruir um mal terrível, se sacrificando para salvar inúmeras vidas. Agora, seu descanso eterno foi perturbado pelo Crypt Master. Um necromante poderoso que utiliza os cadáveres desses heróis para levar sua solstone até a superfície e afirmar seu poder sobre o mundo. A primeira coisa que chama atenção é obviamente a arte do jogo. Utilizando preto, branco e tons de cinza, o trabalho de luz e sombra constrói uma atmosfera envolvente, capaz de surpreenderem sua beleza sem perder o clima soturno de um mundo opressivo e assustador. Inicialmente, o jogo se apresenta como qualquer dungeon crawler tradicional. Uma movimentação baseada em tiles e um grande foco no seu level design. A diferença é que ao invés de apertar botões ou escolherem uma lista de opções, é necessário digitar palavras simples para executar as suas ações. O interessante é como os devs levam essa ideia para frente, resolvendo seus elementos dentro dessa proposta sem procurar a saída mais fácil. Tudo se baseia em palavras e ponto. Em um primeiro momento, interagimos com o Crypt Master. Ao explorar a cripta inicial, encontramos alguns nomes na parede. Ao digitar seus nomes, os heróis se levantam e assumem seu lugar sob o comando do necromante. A quantidade de letras de cada nome representa também os hit points desses heróis. Enquanto Joro, o guerreiro, pode tomar até 4 pontos de dano antes de morrer mais uma vez, Nyx, a bruxa do mar, pode receber apenas 3. Combate pode se desenrolar em tempo real em que cada herói possui um cooldown antes de executar uma nova ação e que é a forma recomendada pelos desenvolvedores, ou pode se passar em turnos onde cada letra digitada, estando certa ou errada, representa um espaço da passagem do tempo. Cada herói possui uma ação gratuita. Enquanto sim, desfere um golpe simples ao digitarmos a palavra Jeb, mas pode utilizar a palavra Yael para resetar o cooldown de ação de Joro, e um pedido de like desse narrador faz você apertar o joinha aqui embaixo. Ao explorar o cenário, derrotar inimigos, abrir baús ou até mesmo pescar, o jogador vai recolhendo novas letras. No melhor estilo de um game show com o Silvio Santos, as letras coletadas vão sendo guardadas sob os heróis e formando uma palavra. Ao digitar a palavra completa, ela é revelada e se converte em memórias esquecidas da vida desses heróis ou em novas ações. Essas ações demandam almas para serem utilizadas, que são representadas pela quantidade de letras. Mas precisa de 4 almas para utilizar o comando Pulse, que faz com que a skill Murder de Sin dê mais 2 pontos de dano ao custo de 6 almas. E acho que isso dá uma noção de pra onde esse combate vai. Em pouco tempo, o jogador passa a contar com um leque bem variado de palavras, que demandam um bom controle da quantidade de almas disponíveis. Mas mais do que isso, dependem do domínio desse sistema para encontrar a sinergia entre elas. É um combate relativamente fácil de entender, mas bem difícil de masterizar. O que apesar de parecer frustrante no início, se converte em algo extremamente prazeroso mais pro final. Mas existe uma preocupação bem grande aqui em reduzir essa frustração sem nunca bloquear o jogador. Um sistema de fast travel muito ágil, também controlado por palavras, e a manutenção das suas almas ao morrer. Ou seja, caso esteja com poucas almas, é possível ir farmando mais, sem se preocupar em ficar travado em algum ponto. A interação com os personagens também é toda realizada nesse sistema. Em certo ponto, eu precisava entrar em uma tumba para roubar as coroas de uns reis mortos. Um olho gigante guardava a entrada, e ao lado, um rato chamado Fink estava preso em uma gaiola há anos. O jogo demanda que você escreva palavras únicas para desencadear o diálogo. E eu perguntei a Fink sobre o pântano. Ele me falou um pouco a respeito, e depois passou a apenas rir cada vez que eu fazia uma nova pergunta. Sem saber como prosseguir, eu me dirigi a entrada das tumbas, e o olho guardião me perguntou o que eu queria por ali. Sem pestanejar, eu disse que queria as coroas, ou seja, eu me declarei como um ladrão de tumbas. Enquanto o guardião me expulsava dali, Fink desatou em uma gargalhada sincera, indagando o quão burro eu devia ser para revelar minhas verdadeiras intenções. E o jogo é cheio de sacadinhas como essa. Eu falei com o guardião sobre as coroas porque era a palavra que me veio à mente, mas existem várias possibilidades para superar esses desafios. Eu me casei com um rei sapo para conseguir um documento. Eu fiz cócegas em um personagem para garantir a minha passagem. Eu participei de uma batalha de rap entre bardos, e eu joguei diversas partidas de whatever. Um jogo de cartas, também baseado em letras e palavras, que merecia um spin-off próprio na minha opinião. É um jogo com uma dublagem espetacular, muito bem atuado, com uma história densa, e pelo menos 3 finais diferentes que eu terminei em cerca de 10 horas, mas que eu acabei dependendo da ajuda de um tutorial disponibilizado pela assessoria do jogo, e acreditem ou não, de uma certa ajuda do chat GPT. Infelizmente, por não se encontrar localizado para português, a nossa compreensão acaba prejudicada, e mesmo considerando o meu nível de inglês aceitável na maior parte do tempo, alguns trocadilhos e jogos de palavras ficam perdidos utilizando um tradutor comum. Mas no geral, eu adorei o jogo, me envolvi com os personagens, adorei a história, e a inventividade é com certeza a cereja do bolo. Em meio a infinidade de jogos iguais, ou que pelo menos tentam fazer exatamente a mesma coisa, Crypt Master é um sopro de ar fresco e um gênero extremamente nichado. Merece com certeza toda a sua atenção.